Criativo Otabê hoje, recebendo aqui visita aqui no sítio Criativo Otabê A Raquel já tava aqui, ela tá indo embora porque não dá mais neném Tchau Raquel! Raquel, olha, tchau! Tem que me anuncia também, vocês estão aqui visitando aqui hoje o sítio, né? O Fábio, a Remédio, né Remédio? É beleza, né? Foi bom, né? Come tucum aí, ó! Tem muito tucum! É, pois é! Foi bom! Tchau! É, de novo! É, a visita foi rápida! É, a visita foi boa! Oi! É! Pede tomate aqui, novo modelo, vocês viram? O modelo, calma! Aí vocês vão limitar o carro... Aqui eu quero fazer um experimental, que aí eu quero botar um radiador, não, radiador não, um motor pra gerar energia! Pois é! É? Isso tá bom! É bom demais, né? Recebe visitas! Vou aqui marrer isso aqui! Vamos ali no tal Carlos, o vizinho! É? 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 Remédio, remédio, remédio a cópia da tia Miriam, lá de Ciferantina! Né? É, aqui no futuro aqui, só no futuro, quando tiver dinheiro! Aqui é pra ser um... um lago! É mais frio, né? É mais frio, né? Né? Ei, Carlão! Ô, Fiseu! A vida é dura pra quem é mole, né? A vida é dura pra quem é mole É, a vida é dura pra quem é mole E aí, Fransquinha da Raquel Alô aí Assistindo o vídeo Abração aí Compartilha aí com os amigos Valeu Isso é Tchau, tchau Até o próximo Tchau Tchau Vamos lá.